E aí evita a saída, ali na frente do Cuca, perdeu a bola para o Marcos Rocha, que mostrou mais vontade. Toca com o Ronaldinho de primeira, para o João Pequenoto, GOOOOOOOL! E é do Atlético! Na marca de 15 minutos, na bola de primeira do Ronaldinho para o João na área. E de Pequenoto, manda para o gol! Na disposição do Marcos Rocha, tomou a bola do Everton, olha o Ronaldinho de primeira. Achou o João, ele dominou e tocou fora do alcance do Fábio, para fazer 1 para o Atlético, 0 para o Cruzeiro. O Atlético marca primeiro na decisão do campeonato, Tardelli abraça o João, que vai comemorar com a torcida. Ele está marcando o sexto gol dele no campeonato mineiro. O Galo pula na frente, Rob Faria, 1 a 0.